É, e 2018 tá acabando, né gente? Tem muita gente aí que já tá fazendo planos pro ano que vem. Não é isso aí mesmo? Pois é, inclusive de olho aí no mercado de trabalho. Por isso, pra te ajudar, nós vamos exibir agora uma reportagem que mostra as profissões que estarão em alta em 2019. Analista de marketing, gerente de recursos humanos e cargos ligados à tecnologia da informação. Guardou direitinho o nome destas profissões? É que em 2019, estas serão as áreas que estarão em alta, segundo um levantamento de uma consultoria de recrutamento e seleção. Notícia mais do que boa para o Guilherme, que em breve será um profissional de RH. É bem legal saber que essa área de cuidar de pessoas, gerir pessoas, é uma área que tá aumentando. Porque nós sabemos que, nós já tivemos pesquisas aqui dentro da própria faculdade, palestras, que dizem que 98% das profissões vão ser substituídas. Porém, a gestão de pessoas é algo insubstituível, porque nenhum robô consegue cuidar de pessoas. Para 2019, as chances de sucesso são grandes no desenvolvimento de equipes e também na criação de líderes dentro das empresas. Mas quem está por trás dos computadores e adora a cultura digital, também terá várias oportunidades. Até porque o avanço digital tem transformado o mercado de trabalho. No Brasil, o setor movimentou, somente no ano passado, quase 40 bilhões de reais. Daqui 5, 6 anos, a gente tem algumas profissões que não vão mais existir no mercado. A gente vem com uma mudança muito grande. E se a gente olha para o futuro, a gente vê que vai ter muitas áreas e muitos cargos que serão substituídos por máquina. Então, aí a gente vê essa crescente da área de tecnologia também. O pessoal do curso de análise e desenvolvimento de sistemas desta universidade em Aracatuba está contando os dias para, enfim, ter o diploma em mãos. Para eles, a profissão é apaixonante. E agora, mais do que nunca, promissora. Eu entrei no curso, na verdade, por afinidade, mas não porque eu sabia que tinha área aqui na região. Então, eu já entrei nele imaginando que eu teria que sair de Aracatuba ou da região para conseguir uma vaga de emprego, que não é verdade. Tanto é que tem esse censo já, como eu já estou na vaga e eu já estou efetivada na minha área. A nossa área é uma área bem dinâmica, ela está sempre mudando e a evolução é constante. Então, eu acho que daqui para frente a questão é tecnologia. Então, se você está investindo em tecnologia agora, para mim é a área certa.